Essa desgraça dessa Lava Jato, que foi feita na tentativa de tentar me tirar das eleições de 2018, ela causou nesse país, Marta, 4 milhões e 400 mil postos de trabalho fechados. Ela acabou com a nossa indústria de óleo e gás, ela acabou com a nossa indústria de engenharia, ela acabou com a esperança desse país, porque um juiz se meteu em um procurador que eles deveriam ser donos do país. Eles passaram a respeitar qualquer um, eles passaram a entrar na casa de qualquer um, eles passaram a querer invadir o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, política era tudo ladrão. E essa gente agora virou tudo político, virou tudo político. Engraçado, todos eles viraram político. Mas nós vamos dar uma surra neles, que eles não têm noção. Eles não têm noção o que é sobreviver sem a proteção da toga. É muito fácil colocar uma toga, sentar na frente do Código Penal e ficar dizendo você presta, você não presta, você presta, você não presta. Ou seja, e eu disse para o juiz, ó, você está mentindo. Você não tem saída porque a mentira já foi longe demais. Você vai ser obrigado a me condenar com base numa mentira. Não deu outra. E ela agora anda com a cara de bunda por esse país, sem saber como falar ou que se explicar. Então, companheiros, é o seguinte, olha. Eu quero que vocês saibam. Sabe o que é ganhar um prêmio? Sabe por que eu, todo dia, eu levanto dizendo que eu cada vez mais acredito em Deus? Tem vezes que a gente sofre revés. A gente fala, porra, Deus está ingrato. Será que Deus existe mesmo? Mas hoje eu percebi que Deus existe de verdade. Foi aqui que eu vi uma companheira negra, catadora de material reticlável, se oferecer e falar, eu quero ser ministra do meio ambiente. Eu não conheço ela. Eu não ganhei eleição, não posso estar oferecendo cargo. Mas eu tenho certeza que ela é bem melhor do que esse sacana que foi ministro do Bolsonaro, que estava destruindo a Amazônia, que estava mandando queimar, derrubar madeira, para a boiada passar. É com essa gente humilde que a gente vai consertar esse país. E eu quero consertar sem, sabe, da minha parte, não ter nenhum motivo para ter ódio de ninguém. Pensa um cara que está leve, apaixonado pela vida, aos 76 anos de idade. Eu não quero gastar meu tempo brigando com ninguém. Se a gente ganhar essas eleições, a gente vai ter que dedicar cada minuto, cada hora e cada semana. Não precisa falar mal de ninguém a consertar esse país.